Aqui estamos numa casa feita de neve. E aí? Be happy. Don't worry. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá para a cidade. Olha que lindo, cara. Temos a entrada da cidade. Olha que lindo, cara! ESE! Yaaaaay! Vamos lá! Vamos lá! ESE! 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 Boa tarde, bellotes! Otra vez! Estamos aqui com o street gravando vídeo! Boa tarde, bellotes! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! E aí? Se inscreva. 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 Se inscreva.